Vai! Empurra daquele jeito, DJ Bateia! Você quer? Então receba! Receba! E solte o som! Evolution Galera, é o seguinte, quem está falando aqui é não do canal original, nem imitação não. Quando aí vem em mim, é... Tá conhecida no mundo todo e agora piorou pro novo canal, tá ligado? É não do que eu tô falando. E quem não gostou dessa banda, vai é de um número e acabou. Tchau! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito! Tchau! DJ Bateia, o DJ do momento! E vem pro pastinho, uma vem em mim que eu vou lhe mostrar. E na academia as mulheres já estão a dançar Por isso vem no passinho do avênio em mim Que eu vou lhe mostrar E na academia as mulheres já estão a dançar E vem em mim meu amor E você vai dançar E você vai virar E você vai virar Eu vou te enlouquecer E você vai dançar E joga em cima e embaixo e vai descendo Ao meu comando você vai dançar E joga o braço para frente e vai mexendo Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E joga em cima e embaixo e vai descendo Ao meu comando você vai dançar E joga o braço para frente e vai mexendo Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá É nessa balada que ela se arrasa Isso é bem, bem, bem Olha a banana Se liga no vida O gostoso é ter assunto O gostoso é ser assunto Do fundo de minha casa Tinha um pé de bananeira Resolvi fazer assim Eu tô no fundo de minha casa Tinha um pé de bananeira Resolvi fazer assim Vem, vem, vem Cê quer banana e dúzia? Eu quero banana e cacho Cê quer banana e dúzia? Eu quero banana e cacho Cê quer banana e dúzia? Eu quero banana e cacho Cê quer banana Assim ó Pikachu, 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 Pikachu Se quer banana Pikachu, Pikachu, Pikachu Encaixa, acelera meu orquestra Tafamos, encaixas, 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 encaixes, caسم, ca corps Olha se quer banana, Pikachu, Pikachu Encaixa, encaixas, encaixas, encaixas No fundo de minha casa, de um pé de bananeira, eu não vim fazer assim No fundo de minha casa, de um pé de bananeira, eu não vim fazer assim Se que é banana em pusia, eu quero banana em cacho Assim ó, me cacho, me cacho, me cacho, me cacho, me cacho Acelera meu orquestra Encaixo, 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 encaixo Encaixo, 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 encaixo Olha se que é banda do Encaixo Encaixo, Encaixo, Encaixo Já fui minha banda 071-9221-2255 8805-2590 Sacra Produções Esculacha Aí molecote Eu vi as meninas fazendo um negócio tão gostoso lá na academia Que decidi falar pra ti, pra tu falar pra elas Academia das novinhas E as novinhas As novinhas Vão malhar Vão malhar E pra ficar gostosa Pra ficar gostosa Esculacha Vão malhar Senta, 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 senta... Depois de bailar Senta Senta, 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 senta Depois de bailar Senta, 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 senta Olha o seu amigo Faz dofias, dançadinhas De sentar De inventar a nova moda De inventar a nova moda De quitar Depois de centar De citar Depois de centar Cricar, clicar, 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 clicar. Na cabeça, Murphy flour dziura. As novinhas, as novinhas. Vão malhar, vão malhar. E pra ficar gostosas. Pra ficar gostosas. E sentar, esculacha. É isso aí E as novinhas dançadinhas de sedar E inventar a nova moda Que quica Depois de sentar Depois de sentar Quica, quica, quica É tchau, beijo, beijo! 07192212255 88052590 Sassa Sacra Produções 07192212255 88052590 Sassa Sacra Produções Vem assim, ó Por na mansão de velho Sacra Vai rolar um ousadia Tá cheia de novinha Querendo perder a linha Ou na piscina de Xandão Ela subiu e descia O show da Vini Tá rolando putaria Agora só se espere Vai mostrar como se faz Bota o bumbum pra frente Bumbum pra frente, bumbum pra trás Bumbum pra frente, bumbum pra trás Bumbum pra frente Bumbum pra frente Quer ouvir? O que faz? A novinha é ousada A sua resposta me enlouquece Bumbum stating O magnata está convidado, chega mais do magnata Na mansão do velho sacra, vai rolar uma rosadinha Cheio de novinha, querendo perder a linha Na piscina de Xandó, ela subiu e descia No show da labura, tá rolando a putaria A gostosa esperente, vai mostrar como é que faz Bota o pulpo pra frente, bota o pulpo pra trás Agora, agora, agora A novinha é usada, vem O mundo só desce, o mundo só desce O mundo só desce, o mundo só desce O mundo só desce, o mundo só desce Na mansão do velho sacra, nós nós tenta porque pode ver Vem de mim Se prepara, se não abala Chegou a vem de mim E esse CD é a máquina de clássicos Os rapazes Vem assim, vem Se briga no peda Mulher, deixa de história Por favor, não inventa Vem me pedindo mais Já sei que tu aguenta Mulher, deixa de história E por favor, não inventa Vem me pedindo mais Eu já sei que a menina A menina acelhada Mesmo assim não se contenta Seeta, concentra E seita, concentra E seita, concentra E seita, concentra Me senta, concentra, me senta Da cabeça, meu menino Ô mulher, deixa a história Por favor, não inventa E me pedindo mais Já sei que tu aguenta E por favor, não inventa E me pedindo mais Eu já sei que tu adora A menina acelhada Mas se não se coleta Me senta, concentra Me senta, concentra Me senta, concentra Me senta, concentra Olha que senta, concentra Senta, concentra, senta Olha aí o sucesso Você senta, ela senta Você senta Me senta, me senta E se bateia Olha que senta, concentra Senta, concentra Senta, concentra Olha que senta, concentra Me senta, concentra Me senta A menina assenhada mesmo assim não se contenta Senta, concentra, e senta, concentra E senta, concentra, e senta, concentra E senta, concentra, e senta É tchau mesmo, vem de mim Vem de mim 9, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5, 8, 8, 0, 5, 25, 90 Sacra Produções Alô meninas, eu tenho uma missão Quero ver tu descobrir meu animal de estimação Alô meninas, eu tenho uma missão Quero ver tu descobrir meu animal de estimação Xeré não é galinha, xeré não é pavão O que é que é xeré meu animal de estimação? Xeré não é galinha, xeré não é pavão O que é que é xeré meu animal de estimação? Xeré não é pavão, xeré não é pavão, xeré não é pavão Meu animal de estimação Xeré não é pavão, xeré não é pavão, xeré não é pavão Xeré não é pavão, xeré não é pavão, xeré não é pavão, xeré não é pavão Xeré ando estressada, sem ter o que fazer Sempre que vem pra cá, xeré quer me morder Xeré ando estressada, sem ter o que fazer Sempre vem pro meu colo, xeré já quer descer Xeré quer descer, xeré quer descer Xeré quer descer, xeré quer descer Xeré quer descer, xeré quer descer Olha a xeré quer descer, xeré quer descer Xeré quer quer, eu adoro a sensação do chão estar fervendo Xeré quer descer, xeré quer descer Xeré quer descer, xeré quer descer Alô meninas, eu tenho a missão Quero ver tu descobrir meu animal de estimação Alô meninas, eu tenho a missão Quero ver tu descobrir meu animal de estimação Xeré quer descer, xeré quer descer, xeré quer descer Xeré quer descer, 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 xeré quer O que fazer, sempre que vem pra cá Xeré quer me morder Xeré ando estressada Them tem o que fazer Sempre vem pro meu colo, Xeré já quer descer Xeré tá quer descer Xeré tá quer descer Xereca quer descer Olha, Xereca quer descer Xereca quer Você só quer descer, cadê? Lá não quer, já é, vem Xereca quer descer Xereca quer descer Xereca, já fui, viu? Xereca quer descer Chegou a nossa vez O nosso grupo é sensual É natural É sensacional Se liga no suíno da Vem Vem e me vem, vem Botava num uso lotado Cheio de mulher Entrou um valerosado Vem do que você quer Pava num uso lotado Cheio de mulher Entrou um valerosado Vem do que você Você pode chupar Você pode lamber Você pode morder Mas é sem machucar E você pode chupar Você pode lamber Você pode morder Mas é sem machucar O que é que você pode chupar Que você pode lamber Que você pode morder Mas é sem machucar E a cabecinha, e a cabecinha, e a cabecinha E do pirulito, do pirulito a cabecinha E a cabecinha, e a cabecinha Outro pirulito do pirulito E a cabecinha, e a cabecinha Outro pirulito do pirulito A cabecinha, e a cabecinha E a cabecinha, da cabeça que é sucesso Tava no bolso lotado, cheio de mulher Que troca um valer dançado Tava no bolso lotado Cheio de mulher Que troca um valer dançado Vendendo o que você quer Você pode chupar Você pode lamber Você pode morder Mas é sem machucar E você pode chupar Você pode lamber Você pode morder Mas é sem machucar O que é que você pode chupar Que você pode lamber Que você pode morder Mas é sem machucar E a cabecinha, e a cabecinha E a cabecinha E do pirulito do pirulito Eu sei que você pode Eu também vou fazer sem machucar Iago Donadinho, mano Preciso conversar com você Nunca imaginei, mas eu tô apaixonado Irmão, senta aqui E desabafa comigo Se liga no vida Ela é linda assim E eu acho que estou gostando Não fale, passa por mim Eu não sei do que estou errando Eu acho que vou deixar pra lá Deixar procurar por mim Sentimentos dominar Já pensei em desistir Sempre sonhei contigo Meu coração tá te chamando Eu não vou conseguir Não, cobagem Mas isso não é coisa do coração Tá boa Coragem Deixa acontecer O que é que eu vou fazer? Não, desisto Eu conheço você O que é que eu vou fazer? Não, desisto Eu conheço você Ela foi feita pra você Eu mato 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 071-9221-2255-8805-2590 Sacra Produções Ela é linda assim E eu acho que estou gostando Não fale, passa por mim Eu não sei do que estou errando Eu acho que vou deixar pra lá Deixar procurar por mim Sentimentos dominar Já pensei em desistir Sempre sonhei contigo Meu coração tá te chamando Eu não vou conseguir Mas Cobagem Faz isso não É coisa do coração Tá boa Coragem Deixa acontecer O que é que eu vou fazer? Não desista Conheço você O que é que eu vou fazer? Não desista Conheço você Ela foi feita pra você Eu mato Ela foi feita pra você Eu mato Ela vem feita pra você Ela vem feita pra você Aí irmão, é isso Tá acontecendo, eu não sei como lidar Nunca passei por isso não Mas obrigado velho, tamo junto Irmão, sempre estivemos juntos Independente de qualquer coisa Esse aviso ó, é das antigas Antes de atravessar a rua Olha para os dois lados minha filha Senão você se arrasa Olha o swing da Vem, olha o swing da Vem Vem assim ó Opa, que coisa louca E as novinhas assanhadas já estão tirando a roupa Opa, que coisa louca E as novinhas assanhadas já estão tirando a roupa Eu não acreditei, meu avô que me contou A novinha foi pra pista e logo se arrasou Eu não acreditei Eu não acreditei, meu avô que me contou O que aconteceu depois que ela já atropelada Já atropela 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 O que aconteceu com a coitada Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Chegou o grupo da máquina da alegria O swing mais um clássico Velho chacra gosta Assim ó Olha que você desceu até o meio E no popozão O swing da ver em mim É a nova sensação Você desceu até o meio E no popozão O swing da ver em mim E olha que você desceu até o meio Você não foi até embaixo Edilta Pardeira Vai até embaixo Neria E até embaixo Minha Vai até embaixo �I Vai até embaixo Vai até embaixo Vai até embaixo Nova Vinha Vai até embaixo Negona Vai até embaixo E olha que você desceu até o meio E olha que você desceu até o meio Até embaixo, negona E olha que você desceu até o meio Vai até embaixo na vinha E vai até embaixo, vai até embaixo Vai até embaixo na vinha Já vizinha a Patrícia, a Camila, a Stephanie É assim ó, olha que você desceu até o meio E quando ela chega para o baile de vestido da Ed Helio E ela é tipo paniquete Destaque na capa da sexy Poderosa, maravilhosa O de paz se incomoda O de paz se incomoda Enjoada na mente, brindada Só bem me tequila e chão da Natas Essa mina é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Entra em cena Boba cena Boba cena Do Camaro ela cena Do Camaro ela cena E de batalha E de batalha 1, 2, 3, 4 Vem, 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 vem Vem com o bobo pra trás com o bobo Vem com o bobo Vem com o bobo Vem com o bobo pra trás com o bobo Vem com o bobo Vem com o bobo Vem com o bobo pra trás com o bobo Vem com o bobo Vem com o bobo Se briga no vida Gatinha tu é sensacional Gatinha tu é sensacional Ô gatinha tu é sensacional Gatinha tu é sensacional O da diferente demais Cai, cai Ela cai com o bumbum pra frente Ela cai com o bumbum Dona Raquel Um abraço todo especial, vem! Ô, vira o roxinho pra lá, vira o roxinho pra cá Olha pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Ô, vira o roxinho pra lá, vira o roxinho, Maurício Rabin Olha pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, assim ó Ô, tá rolando um jeito novo que você vai se amarrar A Kate e a Karine já tá pronta pra sentar Tá rolando um jeito novo que você vai se amarrar A Kate e a Karine já tá pronta pra sentar A Kate e a Karine e a Carol E a Kate e a Karine e a Carol E a Kate e a Karine e a Carol E a Kate e a Karine Vem! Ô, pode sentar, senta Ô, pode sentar, senta O pode sentar, senta Alex Lopes, meu barquinho O pode sentar, senta Eu sou, eu sou adestrador Adestrador de tcheca Eu mando em sua tcheca E eu sou, eu sou adestrador E adestrador de tcheca Eu mando em sua tcheca Olha, sua tcheca quer pisca Ela não pisca não Tem que meu bem dancer Só teca vai no chão Só teca vai no chão Só teca quer mexer Ela não mexe mais Tem que meu bem descer Só teca vai pra trás 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 E ela já tem nome Só teca já tem nome Se chama Iesi Faz tudo que eu mandar Só teca vem Só te acabei, só te acabei, só te acabei Lúcio Albueno, tamo junto parceiro Olha só te acabei, salve, salve Tônio Oliveira Olha só te acabei, aí bocão, aquele abraço parceiro Meu pagode é massa, DJ Bateia, se liga, lupida Adoro meu pagodão, Júnior do Cavaco Volta a facota, volta o net, vem Volta a facota, volta o net Me chamar de chucu, te chamo de chuca Me chamar de chucu, te chamo de chuca Vou me chamar de chucu, te chamo de chuca Vou me chamar de chucu, te chamo de chuca Oh, mas a hora do amor, elas gostam de maçuca Maçuca, 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 chuca, maçuca, maçuca Maçuca, maçuca, chuca Central do Cavaco, Magodão Universal Vamos meu pagodão Machuca, maçuca, 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 maçuca Machuca, maçuca, machuca, machuca O Bull Gravações Pagodão 24 horas Pagode Total Galera do Kenner, esse é o site, brother Batera Gravações Henrique Pagodão Massa Léo C. Tem Moral DJ Batera Mas pra que será dessa doce, quem? Machuca, maçuca, maçuca Jair Zil C. Temis Machuca, maçuca, maçuca Machuca, maçuca Machuca, maçuca Machuca, machuca, chuca Machuca, machuca, chuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca The Best Beat Cope Daniel Gustavo A melhor casa de show da América Latina A gatinha minha A cachorrinha late E a periquete faz Olha que desce, bate, bate E sobe, bate, bate E desce, bate, bate E sobe, bate, bate O desce, bate, bate E sobe, bate, bate O desce, bate, bate Oh, bate, bate, bate O desce, bate, bate E do beauty hair O desce, o desce, o desce Aê, dodói, lance o forte, privete Vem E bate, 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 bate Bate, bate Oh, bate, bate, bate Tiago Lucas O mestre das lupas Alô, capitão Júlio Alto escola Belmonte Eu, você E ela, todo mundo E eu, você E eu, você Ela, todo mundo Eu, você E ela, todo mundo E tá, tá, tá Fazendo movimento Tá, tá Fazendo movimento Vem Do lado Do outro Pra cima Mexendo Mamolengo 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 Fernando Brito Personal DJ Barbenha Mamolengo 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 Olha pro lado Do outro Pra cima Mexendo Mamolengo 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 Do lado Doutor Cleber O melhor dos melhores Derral A casa dos espetáculos Aê Maurício Um abraço Um abraço para todos os paredões Gladiador Impacto Nariga Joginho Para ti Treme, treme Alcione Paredão Demolidor Eu não sou de Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém E se vire,gatei M as terem Se vire, tem Se vire, tem Se vire, tem Se vire, tem Ligue parceira Se ligue parceira o pecado fumando Eu tô letindo do nada Que eu chorrei E se vire, teu bagaço Se vire Meu bagaço Se vire Gera pancadão Real fez Cris Paredão Tamo junto E se vire, teu bagaço Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente do príncipe do gueto Darito! Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra 0719222255 88052590 Sacra Produções Isso é bem comigo Sério? Sério? Obrigado, obrigado, obrigado meu Deus Por essa declaração desse jovem Sério?